Salve galera, beleza? Estamos aqui na Garra Motos hoje Dia de Honda, né? Ronaldo tá aqui na Hornet Fazendo a revisão nela Já tá na fase de montagem de volta dela aí Já fez bastante coisa nela Galera, deixa eu falar um pouquinho sobre Em especial sobre essa CBR aqui Do nosso cliente Alcemir, né? Nosso novo cliente Alcemir Essa moto é da Penha, né? Alcemir mora em Santa Catarina, uma cidade vizinha Tá? E trouxe aí, conheceu a gente através do YouTube Ele tava passando por um problema É uma moto nova, tá com 5 mil quilômetros Essa moto, é bem pouco rodada Apesar de ser 2014 2014 Ele teve bastante problema com essa moto Que um dia ele falou que tudo começou Quando ele abasteceu a moto E daí começou a ficar ruim, né? Aí indicaram pra ele uma oficina Ele acabou levando nessa oficina Ele não sabe me dizer direito o que foi feito A princípio ele falou que os caras trocaram vela Mas não era o vela e tal E acabou não resolvendo o problema A moto piorou ainda, né? Ficou pior do que tava Aí eu falei pra ele, falei Cara, vamos ter que desmontar aqui de novo a injeção Porque eu fiquei desconfiado Porque alguns cabos, né? Do corpo de injeção ali Do chicote da moto A gente por estar mexendo sempre A gente já sabe a posição que fica, né? Os chicotes E eu notei que tava em posições diferentes Teve um conector também Que é desse lado aqui Que faz a leitura do scanner Tava pro lado de lá Eu falei pra ele Eu falei pra ele Eu acho que foi mexido na injeção Dela, né? Então eu vou ser obrigado a mexer de novo Desmontar tudo Até porque eu não sei se eles montaram certo E antes E quando a moto chegou aqui Ele mandou de guincho A moto nem funcionava, tá? Eu percebi que tava fazendo um barulho ali no sensor Que é uma mangueirinha, né? De vácuo De pressão, né? Que interfere totalmente na moto, né? Esse sensor ele faz a leitura ali Da mistura também, né? Ele que vai mandar uma informação pra central Pra, né? De mistura também Aí assim, galera A moto Pô, eu dei descobrir que tava fazendo barulho ali Arrumei Os caras esqueceram de conectar ali A mangueira, né? Uma mangueirinha bem fininha Esqueceram de conectar E faz toda a diferença na moto Mesmo assim eu desmontei ela Eu notei o seguinte O corpo de injeção aqui Tá carbonizado Tá? Embora, galera O que eu acho que aconteceu? Eu tô pensando aqui Eu falei Pô, os caras não podem ter desmontado Esse corpo de injeção E não limpado, né? Então o trabalho Mais trabalhoso é tirar o corpo de injeção E não ter limpado Mas eu acho que eles limparam o corpo de injeção Porque tá bem limpo aqui desse lado Eu acho que eles limparam o corpo de injeção E na montagem Acabaram esquecendo de ligar essa mangueira aqui Que é o do vácuo Que é o do sensor que vai ali Que eu falei pra vocês E daí Por não tá ligado aqui A moto trabalha com excesso E daí carbonizou novamente Quando o Ossemiro rodou com a moto Bom Eu acho que é isso aí A gente tá tentando descobrir o que foi feito Mas de fato Eles mexeram aqui Eu reparei bem nos parafusos aqui Tavam marcados ali também Na hora de tirar Então já machucaram um pouquinho A gente percebe, né? Que não é um parafuso, digamos, virgem, né? Já foi colocada uma chave ali pra tirar Então assim, galera Vamos tentar achar o erro da moto aqui Já achei alguns erros Mas vou fazer a limpeza aqui Tirar os bicos Fazer os testes bem certinho E vou dar uma volta com a moto A princípio, assim Essa moto falhava em alta rotação Ele reclamou comigo Ele falou Cara Chegava numa rotação E se puder 10 mil giros A moto dava um soquinho E dava engasgado e ia Então assim Eu vou fazer a desmontagem agora Já fiz a desmontagem Fazer todo o procedimento da injeção aí Ele já quis fazer também Uma revisão, né? Então a gente já vai emendar Com uma revisão da moto dele aí também Trocar outros itens Ele nunca fez uma geralzona Apesar da moto estar com baixa quilometragem Então vamos ver se a gente consegue Resolver esse problema, beleza? Aí na medida do possível Eu vou montando Vou mostrando pra vocês aí Como é que ficou E se deu certo também A gente fala aí qual foi a causa aí, beleza? Salve, galera! Beleza? Voltamos aqui com a CBR Então o Semir lá da Penha Um abraço pra galera aí de Santa Catarina Tem bastante gente que é inscrito no canal E acompanha Sempre tá comentando ali Então um abraço pra Santa Catarina aí Galera Eu fui andar com a moto agora Eu resolvi o problema dela Já tá funcionando Já montei Já dei uma volta com ela Tá, fui dar uma volta com ela Porque daí ele decidiu fazer a revisão Então eu fiz ela funcionar primeiro Queria resolver a parte da falha primeiro Fui dar uma volta com a moto Ficou bacana Desenvolvendo legal Nossa, essa é outra moto É... Senti Freio dianteiro dela Muito ruim Aquele freio borrachudo Que não segura, sabe? Ele até freia Mas a gente sabe Que não tem aquela pegada, né? É... Eu já Lixei a pastilha aqui Vou falar um pouquinho Sobre a pastilha Vocês podem ver na foto aí A diferença Dessa pastilha Do lado esquerdo pro direito, né? O lado direito tá mais escuro O lado esquerdo tá mais claro O lado esquerdo eu fiz a parte de lixar ali, né? Lixei Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui, galera Eu tirei a parte do rolamento aqui também Pra fazer a lubrificação dele Parecia que tinha óleo dentro do rolamento Agora não sei se alguém tentou colocar óleo ali pra lubrificar Ou se essa graxa Ela se dissolveu tanto Numa temperatura tão grande Porque como ele mora no litoral e tal Tô pensando aqui nas hipóteses, né? Dessa graxa ter se diluído ali E virou esse óleo E esse óleo escorreu aqui no disco E contaminou a pastilha Tá? É uma hipótese Eu tô conversando com ele ainda Ele não me respondeu ainda Perguntei se aconteceu alguma coisa e tal Outras coisas que acontecem Pra contaminar a pastilha Quando a tua... Não é o caso da moto dele Que o moto dele não tá vazando a suspensão Mas quando a suspensão aqui tá vazando Quando você tem aquele óleo vazando na suspensão E a pastilha tá... E a pinça tá aqui, né? Esse óleo ele escorre aqui, galera E começa... Quando você freia ele espirra Espirra no disco Aí ele contamina a pastilha também A pastilha ela tem um material Digamos assim, meio poroso Que ele absorve esse óleo Então aqui eu lixei Tá? A pastilha Que nem eu mandei mensagem pra ele agora no WhatsApp Falei, cara, ó Seguinte Então as pastilhas estão novas Estão bem novas É... Tem casos Quando é bem no comecinho E o óleo A pastilha não conseguiu puxar Aquele material ali Oleoso É... Tanto da suspensão Como outro qualquer coisa É... Quando a pastilha não conseguiu Puxar o material Totalmente Ainda a gente dando uma lixada Ali na pastilha Com uma lixa bem grossa Ainda resolve Então eu falei pra ele o seguinte Vamos... É... Primeiro Lixei Vou terminar a revisão Depois que terminar Vou dar uma volta com ela Se eu sentir que beleza Melhorou Maravilha Bom pra ele Não vai precisar comprar uma pastilha Mas se não resolver, galera Aí tem que trocar a pastilha Então vocês fiquem bem atentos Aí se vocês veem um vazamentinho na suspensão Faça o quanto antes Porque senão Além de você gastar com a suspensão Pra fazer Você vai tá gastando com um jogo de pastilha Então tem que ficar bem ligado Outra coisa também Manda no lava-rápido Lá Não sei aonde Não é um lugar muito especializado Os cara É... Joga um monte de desengripante na moto Cara Ele ir pra ficar brilhoso E às vezes vai no disco também O desengripante também Ele contamina a pastilha O freio fica ruim, sabe Então condena a pastilha também É... Óleo diesel também Às vezes é usado em lava-rápido aí Os cara vai e mete o óleo diesel Tá com muita sujeira Pra dissolver Pra amolecer a sujeira Óleo diesel também, galera Querosene também Tem que ficar esperto Porque tudo que é oleoso, né Derivado de petróleo, né Então ele... Ele acaba ali Virando aquela pasta ali E encebe o freio Fica bem ruim o freio, tá Então fiz a descontaminação aqui também do disco Fiz uma limpeza nele também Vou pegar uma lixinha bem fininha Passar aqui pra tirar o mais... Mais grosso, né Também Então eu passo uma lixinha E depois eu venho aqui descontaminando o disco, tá Esse aqui eu não fiz ainda Eu já fiz esse lado aqui, ó Pra ver que ele tá bem mais limpo Esse lado aqui já foi feito Esse lado aqui eu vou fazer ainda, tá Então vamos ver Se resolver, bom pra ele Não vai precisar gastar, né Não é a nossa intenção Fazer com que o cliente fique gastando Empurrando peças, né Acho que tá errado isso aí Se você pode ajudar de alguma forma Você tem que tentar ajudar, né Você tem que se colocar na posição da pessoa também, né Então assim, galera Vamos tentar fazer isso aí Então fica essa dica pra vocês Vazou suspensão Fique esperto Cuidado na hora de lavar a moto também Vamos dar andamento na revisão do Alcimir, beleza? Adeus Obrigado, mano, que controlar a moto é uma olhada